Nayara Moura já está lá no Parque de Exposições, é pessoal, que a abertura da Pecuária de Goiânia 2023 é amanhã. Nayara, como é que está o climão por aí, programação, como é que vai ser tudo? Conta pra gente, boa tarde. Oi Branquinho, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Aí Branquinho, já tirou a roupa do armário, passou, né, aquele lenço na botina pra deixar bonita, comprou o chapéu, pois é, a tão esperada Pecuária de 2023 começa amanhã, quinta-feira. E olha, a gente já está aqui na arena mostrando um pouquinho da estrutura, o palco está quase pronto pra receber grandes artistas, né, grandes nomes da música brasileira, do sertanejo, enfim, do forró, do axé, que vão pisar nesse palco e fazer alegria nesses 10 dias de evento. Então, aqui do meu lado está o presidente da SGPA, o Gilberto Marques, e vai falar um pouquinho pra gente toda essa programação expectativa, porque, claro, além de todo o entretenimento, também vão ser feitos aqui muitos negócios, né, tem exposição de animais, enfim. Mas deixa eu começar com o entretenimento, que a gente está aqui já na frente desse palco, que está quase pronto. E artistas grandiosos vão pisar aqui, né, amanhã. O show de abertura vai ser do Israel e Rodolfo. Boa tarde, presidente. É, vocês podem ver que nós já estamos cuidando dos últimos detalhes, né, pra receber todos os visitantes aqui no parque. Amanhã será o primeiro dia de shows, Israel e Rodolfo estarão fazendo um show. É, que quem quiser vir acompanhar essa apresentação, poderá trazer um quilo de alimentos, ou trazer agasalho, por doação, a doação que nós vamos estar recebendo e permitindo a entrada para que os visitantes possam estar aqui conosco. E o evento começa amanhã, vai até o dia 28. Nós temos uma atração belíssima, os principais artistas aí, que estão arrastando multidões aí pelo país afora, estarão se apresentando aqui durante esses dias. A expectativa será muito... uma quantidade expressiva de pessoas estará presente aqui nesses dias. Pois é, presidente. Serão 10 dias de evento e além, claro, dos shows, que daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre eles, vai ter também outras opções de entretenimento. Tô vendo que ali, vou pedir até pro João mostrar, ó, ali tá sendo montado um parquinho pras crianças, vai ter bares, restaurantes, a gente já passou aqui pelo parque de exposições, tem bares, restaurantes, boates, baladas, enfim, muita coisa pra família inteira aproveitar, né? É, toda uma atração, né? E a gente tá celebrando justamente o retorno da família pro parque de exposições. Durante esses três anos de pandemia, a gente continuou realizando os eventos agropecuários, né? Tinha programação pros agropecuaristas e hoje nós estamos abrindo aqui toda uma programação pra estar recebendo de volta as famílias pelo parque. Uma programação infantil muito especial, vai ter uma atração inédita aí pras crianças e o retorno de toda essa atração, os bares, boates, botecos, né? A gente tem um museu agropecuário que também terá uma atração especial. E, claro, sem esquecer o agronegócio que estará presente com a presença de, em torno de 600 animais de diversas espécies e raças que estarão presentes com a programação de cursos, palestras, técnicas e soluções tecnológicas para os agropecuaristas que visitarem o evento. Pois é, e os animais estão chegando, viu, Branquinha? A gente já viu ali, já tem, enfim, equinos da raça crioulo que vem do Rio Grande do Sul, já tem cenepol, bovinos, né? Cenepol, o nelore que é a raça mais criada aqui no Brasil. Agora, falando para quem quer vir até o Parque de Exposição, enfim, aproveitar tudo o que tem aqui. O valor da entrada, a entrada é diferente durante os dias que não tem show e é um outro valor também nos dias de show, né, presidente? Véspera de feriados, dia de show, sábado e domingo, o ingresso estará pelo valor de R$ 30,00 a mês, R$ 60,00 inteira e R$ 10,00 os demais dias. Não deixem de aproveitar a oportunidade de estar conhecendo o que nós preparamos aqui. Vai ter uma programação muito especial, todos podem escolher aqui, eu acho que tem uns que gostam de ficar mais numa arena assistindo show, outros gostam de ir para uma boate, outros gostam de sentar num bar, num restaurante. Nós teremos tudo isso daqui. Uma programação muito especial, que foi feita com muito carinho e uma parceria que nós fizemos com o Grupo Workshow. possibilitou um evento com a organização de uma forma diferenciada, com muita qualidade, profissionalismo e conseguiu fazer tudo isso aí que você já está vendo aqui, que já está quase pronto. Está certo, presidente. Obrigada, viu? A gente ainda vai falar bastante da pecuária nesses dias de evento. Obrigada mais uma vez ao presidente da SGPA, o Gilberto Marques. Agora, Branquinho, olha, entre os nomes, vou trazer só algumas das atrações que vão pisar ali naquele palco que está quase pronto. Tem Israel e Rodolfo, que vai fazer a abertura. Tem Mayara e Maraíza, Mari Fernandes, Léo Santana, Wesley Safadão, Murilo Ruf. Tem muita atração aqui para todos os gostos, viu? Você viu que o preço também é um preço simbólico. Tem meia entrada, tanto meia entrada, né, quanto a solidária também, trazendo um quilo de alimento não perecível. E, como disse o presidente, outros negócios, grandes negócios vão ser feitos aqui, voltados para o agro, como palestras, cursos e também exposição de animais. Como eu falei, vai ter equino, bovino, suíno, aves, caprinos, enfim. A gente já viu aqui chegando alguns bovinos da raça Nelore, cenepol, cenepol mil, que é o melhoramento aí do cenepol, e também equinos da raça crioulo, uma viagem de mais de 1.500 quilômetros do Rio Grande do Sul até Goiânia para apresentar essa raça também, que vem criando espaço aqui no centro-oeste. Branquinho? Tu falou com contundência, inclusive porque você vai acompanhar aqui no Balanço e também vai acompanhar toda essa etapa de negócios, inovações, lazer e tudo da pecuária, no AgroRecord também, porque eu fiquei sabendo que Nayara Moura vai fazer acampamento lá nesses 11 dias de festa. Pecuária de Goiânia, que começa amanhã e vai até o dia 28. e vai até o dia 28.